Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, havendo a invalidação de ato demissional de servidor público, caso extinto o cargo anteriormente ocupado, o servidor será reintegrado em outro de vencimento equivalente, observada sua habilitação profissional. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 5º. Parágrafo 1º. Far-se-á a reintegração no cargo anteriormente ocupado, se alterado, no resultante da alteração, se extinto, noutro de vencimento equivalente, atendida à habilitação profissional.